Bora rapaziada, vamo ai, bora do cara velho, bora do cara velho, já vem pra geral aqui. Começar rápido, já quente. Eu quero você dashando varanda pra sozinho, a gente vai fazer o Paraná na boca, atacar tudo aqui. A gente vai chutar bem. 3x3x3x3. Vambora, vem, 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 vem. Nossa. Tome seu rapaziada, vem Nyang, vem comigo. Tá, tá bem então então pra vocês. Fiquei em costas, tá? Tá, vou só com vocês agora. Me smocou vida, me smocou. Com a Paraná aqui. Meio bang também. Mateo veio com as chicas da unico. Passou. Domina a orb vocês três, guys. Vocês três dá aí. Pega a orb pro bidão. Passou o garagem, Jett, passou o garagem. Ah, Jett, avançou o garagem. Tá de mira? Tô, tô. A gente não vai entrar não, hein. Toma. Fica com o bid aqui. Toma. Um meio, Tisha, dois meios, Tisha, mais um. Deve tá aqui também. Toma. Vamo pegar a orb pro bid aqui, mano. Nyang, tem a pó perfeita aqui? Tem a pó perfeita. Pode fazer, pode fazer. Tem um cara aqui na esquerda. Tem um cara aqui na esquerda. Vamo para trás, vamo para trás. Vamo para trás, vamo para trás. Vamo para trás, vamo para trás. Ah, ele meio avassou. Ah... Ah... Não. Oitenta não sou na base. Tô voltando pra você. Mais um bomb. Mais um bomb, mais um bomb. 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 Quebrou minha adaga, viu? Tava de mira aí na varanda. Na varanda. Haze no mercado comigo. Jett avançada comigo. Ah, 2A rapaziada. Vai meio comigo. Ah, 120 da Jett. Consegue pegar a spike? Vou tentar tirar a x1 com o sova. Acho que ele tá baixo. 47 da Raze. Enterrei. Vai comer atrás dele. Jogador. Ele abriu um pixel muito. Mano. Mano, tá jogando o sova daqui. Depois que vocês fazem um domínio, ele fica solo B daqui. É, então. Os caras não tem Sentinel, tá ficando a Raze no meio, o sova recuado e a Jett rodando. Pode ser que a Jett esteja aqui agora nesse round, né? Mas... Iniciado. Batei o sova. Mercado, Mercado. Tô de mira. Eu peguei. O cara cagou muito. Eu tenho um ult, velho. Eu tenho um ult, velho. Opa, aviança. Pablo, vai tomar bang aí pra tu, velho. Não, não. Bang pra mim? Bang pra mim? Bang pra mim? Bang pra mim. 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 Ah, Niang. Eu tô na verde. Assim que você der contato, eu abro o Raze. Eu tenho um drone. Eu tenho um drone que é ult, velho. Ativando o drone. Tá, eu vou deixar o Biden então dar o contato. Já olhei direita. Nada básico. Pode ter passado. A gente tá marcado no mercado. Assim que você der contato, eu abro no fundo do bomb. Localizando. Eu sou o caçador. Perdão. Acertei o KO. Tô. Passa aí esse pacote. Ih, mutou. Desistiu do time. Até trocou o nick, ó. Não é mais o SKV. O de mim é alpaca, velho. Ô, perdão, 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 mano. Eu entendi que eu tava mutado porque eu falei Tisha, tem cage. Tisha, tem cage. Você me fez a cage e eu falei Ah, ele tá me ouvindo, né? Vou smocar a varanda. Pava, cuidado do meio, tá? Tranquilo. Tô anti-flash aqui. Esses eram esse round passado. Será que a RIS tem ult? Passou o garage 120. Será que a RIS tem 20? Será que a RIS tem 20? 2, 3. Varanda. Vinho, vinho, ok. Que é isso, mano? Dá orb ali, Pava. Foi a jet. Dois pro Pava. Tá sem ult, tá sem ult. Oitenta do soba. Guys, é só o cara B, velho. Tô bom, velho. Um base e um. Tava bom, velho. Só ele, só ele, só ele. Só ele, só ele, só ele. Lanta você. Tô com um spike. Oi! Um jogador vivo. Spike no chão, vir. Cesta um inimigo. Cesta um 30 segundos. Niang, ele pode tá vindo costas, tá? Nice! Roundão, Niang. Fala da mira do Niang. Eu vou até copiar essa mira. Ah, tô afim de pegar ela também, viu? Copiei. Copiei a mira do Niang. Abate é finalizado. Ele tá com um paranoia aqui, ó. Acho, tá? Ó, tá vindo. Três aqui, três aqui. Volta. Vamo bem, vamo bem, vamo bem. 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 Fechou. Não existe estuca! Maranão, amor. Só vem, guys. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Todo mundo com essa bolinha verde horrorosa, velho. Cara, eu não enxergo. É muito pequena, velho. Vai ficar aí, Niang, na bomba? É, eu vou ter que ficar. Medo do cara dar um ninja aqui. Tá de baixo, da direita. Vamos ver. Ah, liberador. Todo liberador, não tem mais ninguém. Ninguém. Tá aqui na base. Na base TR, vai sair. Vamo fazer um rush. Vamo fazer um rush B. Quer ultado? Não quer jogar ultado? Não, Pavo. Ele não tem... Mercado, Mercado, Sova. H e meio. H e varanda. Raze e varanda, guys. Raze tá vindo aqui. Raze caiu meio. Parei aqui, hein. Ah, beleza. Outro anto. O que? Outro anto. Outro anto. Outro costas. Que isso? É a mira do Niang mesmo, rapaziada. Achei, velho. Isso é a mira do Niang mesmo, rapaziada. Achei, velho. Achei. Só dei balaço, velho. Vambora. Eita, lá. Passou. 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 Tem mais um B? Tem mais um B. Deixa eu jogar. Olha o cara aqui, que bonitinho. Olha que bonitinho. Tem mais um B. Ai, dois, dois. Onde estão escritos? 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 Foi pra verde. Tá na verde. Tá abrindo, 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 abrindo. Boa, velho. Tem um B. Tem um B. Tem um B. Eu quebrei a minha câmera. Tem dois aí, ó. Raze tá aqui. Tem um mercado 1. Raze tá com você. Raze tá com você. Raze tá com você. Raze tá fazendo um bomb, eu acho. Tá choque na sua zona do Bob. Oi. Raze pra esquerdinha. Esquerdinha. Desculpa. Meio. 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 É isso. Essa skin é uma das mais bonitas do jogo, velho. Boa. Nada bonita. Querem zk aqui? Eu faço as montes de paranoia? Ah, vamos lá. Dois bombos, dois bombos. Um verde e um fundo do bombos. Dois bombos. Dois bombos. Ah, gerador aí, ó. Nada direitinha. Precisa marcar ele. Trajeirador ainda. A espacão. A espacão. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai abrir a partida, não. 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 É a mira, é a mira do Niang, eu tô falando, velho. Usa, usa, espacão. Usa, usa. Baranda Reise consegue. Garagem. Tem que ir. Gaio, o homem geral e longa normalmente. Nossa. Umいますinho clean. Caramba, é que é uma... Uma boca da garanha,�is. Narrar bidão. Narra o papa pra você me matar saudade. Ei, Favinha. Um x1 vag way do round, hein. Se perder, vai ter que pagar a comparação pra rapaziada. já sabe onde está o adversário, joga pelo mercado, vem se movimentando agora o Pavinha com a sua Operator, na sua WP do Valorante, tá de ouro aqui, cravado, esperando o erro do adversário, a experiência fala bastante, conta com o Q aparecendo, movimentando, mas meu, vai aparecer com uma bang, erra completamente, dispara, olha o Pavinha, partiu pra cima, 10 anos ali ele já teria matado, e agora, está preso, sabe exatamente onde ele está, não é um cypher, mas sabe, e contra agora sim o disparo, e realiza esse abate, ponto, os cara velho contra o Valorante. Bida, o Pava jogou muito, cara, ele fez tudo o que o Maget poderia fazer, marotou, passou, fake click, que round de Pavanelli, pra garantir o 10x2, excelente primeira metade pros cara velho, 10x2, jogo equilibrado. Como é que perde, Silvio, não tem como perder com uma narração dessa, impossível. o hype vai lá em cima. Maranoia, rush B, guys. Tá, smokei, smokei, geisha. Eu cells condition, tem que estar no copo, tem que estar no copo. Tá né, eu vou pagar isso aqui. Dois aqui. Corredor e um bomb, eu acho, mano. 60 do homem deles. E de novo! 1v1 situação, aí vai o Pava! 1v4 situação Pô, o pior é que eu acho que vou ficar mais pra B, porque pode ter ult do Homem no fundo do Bomb da B, eu vou ficar pra cá Ah não, eu vou fazer um fio. Vidas, faz um spot rápido pra eles quebrarem Localizando Paraná A boca, a boca Agora que eu vi Se quiser valorizar, eu somo com você aí Ok Se você quebra o drone ou os caras, mano? Fazendo o aid de novo pra vocês Rápido, eu vou ativar a jaula e matar no fio Vai receber agora Tem A Nada aqui, nada aqui Acabou de fazer carrinha aqui Vou democar pro meu meio, tá, guys? Peraí, peraí Onde eu tô, guys? Quatro e um meio Aí eu mato esse cara meio, tira a cara, vida Inimigo partido Mais um na caixa verde Mais um verde Vários bombos Vários bombos, guys Tira com o spot O que? Ah, deve ficar errado Dois bombos e um arco Dois bombos e um arco Dois bombos e um inimigo Ah, foi um grande Dois bombos, guys Dois bombos e um inimigo Já dou, já dou, já dou Mano, voltar esse cara aqui Ana, tá vendo você Voltou pra você, bicho Tem uns 80 Tem uns 80 Você tem dois É mais um enganado É mais um enganado Esquerda Esquerda Quase Quase Com o site Tem alguém que meteu um barra Tem alguém que meteu um barra Tem alguém que meteu um fácil, mano Nogueira, velho Tem isso que você fazia no pd, né? A CIDADE NO BRASIL